Oração da manhã e para todo dia 26 de novembro de 2024, São Miguel Arcanjo, Salmo 96, para sua proteção material e espiritual e de seus entes queridos, Amém. Benção Diária A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e fique conosco para sempre, Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai Todo-Poderoso. Fique conosco até o final das orações para receber integralmente os efluvios benéficos de nossa egrégora. Nós oramos por você, Amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Vamos saudar esta bela manhã de mais um dia que o Senhor nos concede. Iniciar o nosso dia orando nos coloque em uma sintonia de amor e gratidão. Nossa frase do dia é, e se quisermos progredir não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova, de Mahatma Gandhi. Assim, devemos buscar renovação de atitudes mentais, cada vez mais positivas para alcançarmos nossos objetivos. Vamos agora fechar nossos olhos e pensar em todos os motivos que temos para agradecer a Deus, o alimento que nos sacia, o teto que nos protege, nossa família, amigos e trabalho. Desta forma conseguimos olhar com mais leveza e força para vencer todos os problemas que possam surgir, Amém. Senhor, abençoe e proteja a todos os nomes aqui nos comentários, em nossas mentes e nos corações, por todos que agora te pedimos, que sejam atendidos em seus desejos e tenham todos os problemas resolvidos, em nome da Santíssima Trindade, Amém. Senhor, abençoe e proteja a todos os nomes aqui nos comentários, em nosso nome da Santíssima Trindade. Senhor Deus de bondade, nesta terça-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa, no meu trabalho, na minha escola e na minha família reinem sempre a Tua paz. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência. Enche meu coração com o Teu amor infinito. Como São Francisco eu te peço, faz-me, Senhor, instrumento de Tua paz. Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, príncipe guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meu amor, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Neste instante, humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, com seu poder divino, precipitai no inferno a Satanás. E aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Assim seja. Amém. Salmo 96 Prosperidade e Justiça Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de terça-feira, eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo, assim seja. Mantra de novembro. Em novembro, eu me permito crescer, transformando desafios e aprendizados em vitória, sucesso e prosperidade, assim seja. Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder, em 2024 e para sempre, assim seja. Amém. Mandala são diagramas em círculos simbólicos que expressam atributos divinos em expressões visuais de cores e formas. Contemple a mandala por 55 segundos, ou mais se você puder, deixando seus olhos se fixarem em um ponto ou percorrer a mandala. Sua mente o conduzirá no que lhe for melhor, enquanto você recebe as vibrações harmônicas das formas e cores que acalmam sua mente e seu coração, aliviam o estresse, clareiam seus pensamentos, e fortalecem sua concentração, proporcionando saúde, equilíbrio, paz e harmonia, para você ter um dia maravilhoso e transmitir essa energia positiva aos seus afetos, assim seja. Repita esse mantra enquanto medita contemplando a mandala, eu sou uno com o universo, paz, amor, harmonia e prosperidade fluem através de mim, eu sou uno com o universo, paz, amor, harmonia e prosperidade fluem através de mim, Eu sou uno com o universo, paz, amor, harmonia e prosperidade fluem através de mim, Senhor Deus, te apresentamos aqui todos as irmãs e irmãos que oram conosco, Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará, assim, pedimos por intercessão de São Miguel Arcanjo, que vosso verbo se manifeste em nosso favor, Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer, sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja, amém. Nossos agradecimentos especiais, a todos que rezam conosco, e também ao apoio recebido com valeu demais, super chat e super stickers, Que nos proporcionam levar cada vez mais conforto e orações às irmãs e irmãos do mundo inteiro, que o Senhor vos abençoe, agora e para sempre, assim seja, amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo, obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus entes queridos, agora e para sempre, amém. 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 Amém.